A informação do empresário do ramo da construção civil no município de Nova Friburgo, que se encontra internado, que é político, as informações que nós temos é que o empresário se encontra consciente, está estável, portanto, orientado, conversando. O que preocupa os médicos é que esse empresário já está há 10 dias na UTI, ele ainda não conseguiu voltar para um quarto, então, como está estável, mas também não piorou, ele está respirando por conta própria, não está utilizando ventilação mecânica, portanto, é um caso estável, não corre, pelo menos por enquanto, o quarto não tem qualquer tipo de risco de morte ou gravidade. Na verdade, segundo informações que a Nova TV conseguiu, a informação é que ele não foi para o quarto, isso no quinto dia, para evitar contaminação, ou seja, um parente não poderia ficar com ele, então, os médicos resolveram manter na UTI. Só que o quadro dele também não melhorou para que ele pudesse ir para a sua residência, por isso, permanece na UTI. Também tivemos informações que uma tentativa de levar para o Hospital Albert Einstein, a informação é que não há vagas no Hospital Albert Einstein. Mas, de qualquer forma, a notícia é boa que o empresário não corre risco de morte, está bem, está orientado, está aguardando uma melhora para que possa ir para a sua residência. Agradecemos mais uma vez aos telespectadores da Nova TV pela audiência, nosso compromisso é com você, é o interesse público, uma vez que nós temos como papel, efetivamente, trazer a informação. Nova TV é nossa força, a nossa voz, a qualquer momento poderemos estar ao vivo trazendo as últimas notícias.